Essa é mais uma da Turma da Curtição O tanto que eu chorei Então não diga que acabou Volta amor, eu não mereço ficar sofrendo não Devolva a metade do meu coração Vivo pra te amar E não tem jeito, volta amor Você é tudo aquilo que eu sempre quis E não tem jeito não Sei que você vai morar no meu coração Eu vou te procurar Eu vou te procurar E quando eu te encontrar vai ser eu e você Vou te encher de amor, te encher de prazer Eu vou te procurar Eu vou, eu vou te encontrar Eu vou te procurar Eu vou, eu vou te encontrar Apaixona coração Tanto que eu te amei, tanto que eu te dei Não vim dizer que acabou Só Deus sabe o que eu passei Tanto que eu chorei Então não diga que acabou E volte amor, eu não mereço ficar sofrendo não Devolva a metade do meu coração Vivo pra te amar E não tem jeito, volte amor Você é tudo aquilo que eu sempre quis E não tem jeito não, sei que você vai morar no meu coração Eu vou te procurar Eu vou te procurar Eu vou te procurar Eu vou te encontrar E quando eu te encontrar é só eu e você Vou te encher de amor, te encher de prazer Eu vou te procurar Eu vou te procurar Eu vou te procurar Eu vou Eu vou te encontrar Uh! Os corações apaixonados Vem com a turma da curtição Se joga, se joga, se joga Uh! Esse é mais um sucesso da turma da curtição Pra tocar nos paredões e também no seu coração Repertório E já estamos dormindo em camas separadas De amor não falamos mais nada O que será que tá acontecendo? Eu acordo no meio da noite e não consigo dormir O coração insiste em me impedir Por favor, traz ela de volta Vai atrás dela em qualquer lugar Agora Coração O que? Dá o tempo Se ela não voltar eu vou beber Pois é bebendo que segura um grande amor E era pra valer Golidão Me esquece Eu não tô mais a fim de sofrer Se ela não voltar eu vou beber Beber até morrer E esse solinho apaixonante Alves Produções Turma da curtição E por cada um dia é sucesso E já estamos dormindo em camas separadas De amor não falamos mais nada O que será que tá acontecendo? Eu acordo no meio da noite e não consigo dormir O coração insiste em me impedir O amor traz ela de volta Vai atrás dela em qualquer lugar Agora Coração Dá o tempo Se ela não voltar eu vou beber Pois é bebendo que segura um grande amor E era pra valer E era pra valer Gloridão Me esquece Eu não tô mais a fim de sofrer Se ela não voltar eu vou beber Beber até morrer Se ela não voltar eu vou beber Beber até morrer Os corações apaixonados Essa é a turma da curtição meu filho Aceita o menino Garota desce Garota sobe Garota mexe vai dançando de ladinho São as torres que é de novo Na pegada envolvente da PC Então solta a curtição Aê Travaí Alves Produção O rei Turma da curtição O fã que é sucesso Chegou num baile De produzida De salto 15 Maquiagem Vestidinho Todo mundo tá querendo te pegar Mas essa noite eu vou ter Você todinha só pra mim Tô te olhando E provocando Você só olha dando aquele sorrisinho Vai pro meio Do salão Me provoca Chega de outra pão pra mim Garota desce Garota sobe Garota mexe vai dançando de ladinho São as torres que é de novo Na pegada envolvente da PC Então solta a curtição Aê Garota desce Garota sobe Garota mexe vai dançando de ladinho São as torres que é de novo Na pegada envolvente da PC Não solta a curtição Aê Alves Produções Virando o que é sucesso André Cedês O Moral Chegou num baile De produzida De salto 15 Maquiagem Vestidinho Todo mundo tá querendo te pegar Mas essa noite eu vou ter Você todinha só pra mim Tô te olhando E provocando Você só olha dando aquele sorrisinho Vai pro meio Do salão Me provoca Chega já tá bom pra mim Garota desce Garota sobe Garota mexe vai dançando de ladinho São as torres que é de novo Na pegada envolvente da PC Não solta a curtição Aê Garota desce Garota sobe Garota mexe vai dançando de ladinho São as torres que é de novo Na pegada envolvente da PC Não solta a curtição Van Gogh vai dançando de ladinho São as torres que é de novo Van Gogh vai dançando de ladinho Não solta a curtição Então solta a curtição É o melhor No solta a curtição Turma da condição Que sucesso Pensando bem, melhor deixar como está Eu sei que não adianta tentar outra vez Estou sofrendo, mas eu prefiro assim Acabou, já é o fim, não dá, me cansei Fala a verdade Que não me ame, não sente saudade Para com isso Acho que não sou sua cara a metade Pra que me imundir Prometer e não cumprir Pare com essa falsidade Isso não é bom Quantas vezes eu fiquei sozinha em casa E você com seus amigos na balada Bebendo e curtindo e nem se importou Que o meu amor Por você estava os corpos correndo Agora acabou, eu vou dar tempo ao tempo Tudo que vivemos aqui ficou Se joga, Leozinho Maestro Alves Essa é a turma da condição Alô, Daniel Fala a verdade Que não me ame, não sente saudade Para com isso Acho que não sou sua cara a metade Pra que me imundir Prometer e não cumprir Pare com essa falsidade Isso não é amor Quantas vezes eu fiquei sozinha em casa E você com seus amigos na balada E você com seus amigos na balada Bebendo e curtindo e nem se importou Que o meu amor Por você estava os corpos correndo Agora acabou, eu vou dar tempo ao tempo Tudo que vivemos aqui ficou Isso não é amor Quantas vezes eu fiquei sozinha em casa E você com seus amigos na balada Bebendo e curtindo e nem se importou Que o meu amor Por você estava os corpos correndo Agora acabou, eu vou dar tempo ao tempo Tudo que vivemos aqui ficou Que doidinha, doidinha Vai pra balada e quero só uma pisadinha Que doidinha, doidinha Ela balança e vai tremer do algodinha Essa mina é muito louca, hein Em plena balada ela quer dançar uma pisadinha Quando ela chega na balada apavorando o DJ Ele toca uma pisadinha pra galera dormir Dá uma cantada no DJ e diz que ela tá só É ouvir a curtição e o bebê bom no forró Quando ela chega na balada apavorando o DJ Ele toca uma pisadinha pra galera dormir Dá uma cantada no DJ e diz que ela tá só É ouvir a curtição e o bebê bom Que doidinha, doidinha É pra balada e quero só uma pisadinha Que doidinha, doidinha Ela balança e vai tremendo, vai, vai, vai Que doidinha, doidinha É pra balada e quero só uma pisadinha Que doidinha, doidinha Ela balança e vai tremendo, vai, bondinha E pra contar essa história comigo eu convido meu parceiro O bebê bom no forró Chega pra cá meu patrão Tô chegando, tô chegando Quando ela chega na balada apavorando o DJ Ele toca uma pisadinha pra galera dormir Dá uma cantada no DJ e diz que ela tá só E quer ouvir a curtição e o bebê bom no forró Quando ela chega na balada apavorando o DJ Ele toca uma pisadinha pra galera dormir Dá uma cantada no DJ e diz que ela está só E quer ouvir a curtição e o bebê bom no forró Que doidinha, doidinha Vai pra balada pra dançar na pisadinha Que doidinha, doidinha Ela balança e vai tremendo, vai, 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 vai Simbora, toma na curtição, estourou papai! Segura menino, mais um sucesso da TC hein, joga leozinho! Não venha com conversas absurdas, não venha me dizer o que faz fazer A minha vida já não é mais sua, desculpa mas você já me perdeu Melhor você seguir a sua vida, esquecer de tudo que a gente viveu O tempo passa e as coisas mudam, você não pode me crescer Minha volta pra cima, saia da minha vida, chega pra mim já deu Apague nossos fotos do seu celular, quando sentir saudade não vai encontrar Não deu valor quando mentir em suas mãos, agora fica aí com essa solidão Por favor não me liga aí pra evitar, eu vou trocar o número do celular Esqueça os momentos que a gente viveu, você já é passado Quem perdeu não fui eu Quem perdeu não fui eu Não venha com conversas absurdas, não venha me dizer o que fazer A minha vida já não é mais sua, desculpa mas você já me perdeu Melhor você seguir a sua vida, esquecer de tudo que a gente viveu O tempo passa e as coisas mudam, você não pode me crescer Minha volta pra cima, saia da minha vida, chega pra mim já deu Apague nossos fotos do seu celular, quando sentir saudade não vai encontrar Não deu valor quando mentir em suas mãos, agora fica aí com essa solidão Por favor não me liga aí pra evitar, eu vou trocar o número do celular Esqueça os momentos que a gente viveu, você já é passado Quem perdeu não fui eu Quem perdeu não fui eu Em nome de Matutos Divulações, JP Moral E essa blogueira de toda é falta de amor O vídeo tá organizado, mas seu coração não Você não sabe fingir que tá feliz Tá na cara que você não me esqueceu E quando beija a outra boca quer sentir um beijo igual ao meu Facilita, volta aqui pro teu pretinho Vem colar de novo teu rosto no meu O motivo da sua recebe saudade Sou eu E minha blogueirinha sem você comigo A sua legenda é sempre solidão E não tem graça não Arrumar o vídeo e bagunçar o próprio coração Arrumar o vídeo e bagunçar o próprio coração Arrumar o vídeo e bagunçar o próprio coração Maestro Alves Maestro Alves O Homem do Dedo de Ouro E essa blogueiragem toda é falta de amor O vídeo tá organizado, mas seu coração não Você não sabe fingir que tá feliz Tá na cara que você não me esqueceu Quando beija a outra boca quer sentir um beijo igual ao meu Facilita, volta aqui pro seu pretinho Vem colar de novo teu rosto no meu O motivo da sua recebe saudade Sou eu O motivo da sua recebe saudade Sou eu Se joga! E minha blogueirinha sem você comigo A sua legenda é sempre solidão E não tem graça não Arrumar o vídeo e bagunçar o próprio coração E minha blogueirinha sem você comigo A sua legenda é sempre solidão E não tem graça não Arrumar o vídeo e bagunçar o próprio coração E não tem graça não Arrumar o vídeo e bagunçar o próprio coração Esse solinho apaixonante É claro Maestro Alves Gerando que é sucesso Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar o terror Já me deu até insônia Meu sossego Meu sossego acabou Segura o terror Segura o leozinho Segura o leozinho Atrevida, poderosa, gosta de tocar o terror Pra te ver É igual terremoto Ela senta no paro Toca o terror Turma da cortisão Turma da cortisão Turma da cortisão Ela tá solta Ela tá solta E tanto que ele prendeu Aquela boca Aquela boca Tá procurando um cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Eu Agora é tudo meu Seu coração não faz um tum Agora ela só bate com um bum Seu coração não faz tum Agora ela só bate com um bum Agora ela só bate com um bum Agora ela só bate Ela tá solta E tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando um cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Eu Agora é tudo meu Seu coração não faz um tum Por quê? Agora ela só bate com um bum Seu coração não faz tum E agora ela só bate com um bum 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 Em nome de matutas divulgações Alves, produções Gerando o que é sucesso Aceita o menino Depois que tinha sido o véio e quebrou O véio agora tá bom E inventou de dançar a tremedinha Vou contar como que foi essa história Joga a curtição Turma da curtição O véio tava dançando E a velha só olhando Uma nova encostou A dança com o vovô A velha lá do canto Começou a dar risada Com cara de quem diz São faneiro E o velho no salão Dançando a pisadinha Da turma da curtição A velha deu um grito O véio pegou a velha E começou a dançar Dançava o treme, treme Dançava o pancadão A velha ficou tanto Só de roda no salão O véio queria mais Pediu a pisadinha Queria ver a velha Na tremida da bundinha Treme, 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 treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme O salão na pisadinha O salão na pisadinha Treme, treme, treme Treme, treme, treme O salão na pisadinha O velho tava dançando E a velha só olhando Uma novinha encostou Na dança com o vovô A velha lá do canto Começou a dar risada Com cara de quem diz Essa novinha não tá vindo São faneiro puxava o pano E o velho no salão Dançando a pisadinha Da turma da curtição A velha deu um grito Novinha, chata lá O velho pegou a velha E começou a dançar Dançava o treme, treme Dançava o pancadão A velha ficou tonta Só de roda no salão O velho queria mais Pediu a pisadinha Queria ver a velha Na tremida da bundinha Treme, 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 treme Treme, treme a bundinha O treme, 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 treme O salão na pisadinha O treme, 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 treme O treme, treme, treme O treme, treme, treme O salão na pisadinha O treme, 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 treme O treme, treme, treme O treme, treme, treme O salão na pisadinha Foi mais ou menos assim que aconteceu Essa é especial Gabriel Diniz Eu fico olhando o tempo Vendo as horas se passar Quanto mais eu penso Saudade me dá Me dói Por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz Que o vento Assim teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Assim teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E assim ó E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem a solução O meu coração não chorar E aí eu canto uma canção E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem a solução Tem a solução O meu coração não chorar E assim ó Eu fico olhando o tempo Vendo as horas se passar Quando mais eu penso Saudade me dá Me dói Por dentro Parece que às vezes Eu saio de mim Mas é meus pensamentos Que vai te buscar Mais veloz E o vento Assim teus olhos Não pudessem ver Que na minha mente Só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Assim teus olhos Pudessem ver Que na minha mente Só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão Que essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão Pra minha solidão disfarçar Tem a solução O meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem a solução O meu coração não chorar O meu coração não chorar Família curta uma canção Família curta uma canção Um bloco curta uma canção Tamo junto E aí eu canto uma canção Tá impossível te esconder E aí eu canto uma canção E aí eu canto uma canção Você se finge de durona Mostrar pra todo mundo que está bem Mas sei que em seu quarto Ora por alguém O braço da noite de choro Tá impossível te esconder Quem te conhece bem Vai reconhecer Você pode até negar Mas não consegue disfarçar Olhando dentro dos teus olhos Dá pra desconfiar Ah, e não perca o sono Segue esse choro Pode crer que do outro lado Alguém pensa em você E no futuro Alguém maduro Vai cuidar bem de você E ele vai se arrepender Vai! Te vejo calada No canto jogada Eu sinto que você Precisa de alguém Te vejo insegura Por fora madura Mas sei que aí dentro Tem uma pessoa inocente Por fora você se mostra madura Mas sei que aí dentro Tem uma manteiga derretida Puxa, nome! Puxa, nome! Puxa! Puxa! Obrigado.